E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack e continuando nossa série sobre Adobe Photoshop ensinarei como que a gente coloca um texto 3D numa imagem de forma mais realística quase como se o Photoshop tivesse algumas funções de softwares 3D como Maya, por exemplo porém antes disso eu confirmo o convite aqui eu ratifico o convite para que vocês façam o nosso workshop sobre fotografia criativa temos várias turmas aqui, o workshop presencial aqui em São Paulo que vai ensinar para você diversos truques se você já for fotógrafo a gente vai ensinar como trabalhar com recursos do dia a dia recursos cotidianos para fazer uma foto excelente se você não for fotógrafo não se preocupe porque a linguagem do curso contempla todos os níveis da fotografia a gente adapta a linguagem dependendo do nível profissional da pessoa se você não for fotógrafo eu indico aqui que você faça também o nosso EAD de fotografia aqui para entender os processos então aqui tem um vídeo explicando stackead.com.br na home tem todos os nossos cursos disponíveis EAD você vai ter tutoria para realizar um projeto aqui explica sobre o EAD aqui explica sobre a escola presencial da Stack se você quiser cursos presenciais você vem aqui na aba presenciais e aí você é encaminhado para stackbrasil.com.br aqui a nossa escola física tem um vídeo lá mostrando as instalações e aqui todos os cursos que você pode realizar programação e tudo mais você pode filtrar aqui por criação games, idiomas, marketing, empreendedorismo, programação em breve teremos mais cursos então não deixe de conferir aqui stackad.com.br e aqui você vai ter acesso ao workshop, aos cursos à distância e também aos presenciais agora vamos ao tutorial primeiramente eu vou pegar a ferramenta de texto eu vou clicar aqui eu vou escrever qualquer coisa por exemplo, texto vou aumentar o tamanho aqui do texto vou colocar aqui 172 pontos beleza e depois eu vou fazer um vídeo eu já fiz um vídeo na realidade falando sobre tipografia o que são os pontos de dor, pontos paica procure na playlist e assista eu vou posicionar o texto mais ou menos aqui e agora como que vem os efeitos como que eu trabalho 3D vou clicar com o botão da direita aqui e vou pedir, ó new 3D extrusion for selected layer selected layer então uma nova extrusão 3D para layer para a camada selecionada quando eu clicar ele já vai abrir aqui a caixa 3D ele já vai entrar na plataforma 3D e temos a aba 3D aqui se essa aba não estiver aparecendo algumas vezes ela vai vir destacada você pode clicar e colocar ela aqui ou você vem aqui window 3D 3D e aí você consegue ver as opções agora a gente pode começar a trabalhar aqui o 3D vamos vir aqui environment no ambiente tem aqui o efeito a direção que ele é aplicada a gente pode controlar e tudo mais clicar e arrastar então o que a gente vai fazer environment aqui em opacidade a gente vai colocar 80 aqui 75, 80 então vamos colocar aqui olha que legal que é um reflexo que vai aparecer vou colocar 75 aqui embaixo e aqui rougness a gente coloca em média uns 20 que é o desfoque do reflexo olha só como o reflexo ele vai ficando desfocado eu vou deixar aqui em média uns 26% beleza trabalhei essa média de reflexo a gente pode trabalhar a luz então eu vou clicar aqui em infinite light e eu vou ajustar que eu quero que essa luz ela venha perpendicular que ela venha bem por cima para não gerar tanta sombra atrás olha que legal ajusto a luz aqui mais ou menos perpendicular intensidade eu vou diminuir para 80 e softness eu quero ela mais suave eu vou colocar 60 olha como a sombra aqui se você aumenta o softness como que aqui embaixo a sombra ela vai ficando mais difusa então eu vou colocar aqui 60% a partir disso então eu confirmei deixa eu digitar aqui 60 dá um enter beleza eu quero uma segunda luz porque aqui de frente essa luz vem de cima então ela controla aqui essa sombra agora eu quero uma segunda luz que venha de frente para clarear um pouco o texto então eu venho aqui nesse ícone da lâmpada e venho aqui new infinite light e aí a gente pode ver que ele vai fazer aqui uma segunda luz eu quero que ela venha bem de frente então eu deixo a bolinha bem aqui no centro e agora a gente vai fazer alguns ajustes e diminuir um pouco a intensidade dessa segunda luz a intensidade aqui eu vou diminuir para 45% beleza se ela bugar e ficar voltando as vezes dá um bug dependendo da placa de vídeo é só deletar e colocar ela de novo agora eu vou clicar aqui no texto está vendo o texto aqui são os materiais eu vou clicar esse texto o que vai aparecer aqui o que você escreveu aqui né se você escreveu seu nome vai aparecer o nome aqui então eu vou clicar no primeiro segurar o shift e clicar aqui no quinto ou seja selecionar todas essas camadas aqui ó frontal extrusão bevel de trás enfim selecionei todos e aqui ó eu posso selecionar qual material que eu quero aplicar ele ó que interessante ó esse daqui ele é furadinho por exemplo posso pegar um que pareça mais com vidro e aí a gente vai controlar né o vidro e tudo mais ó o ouro dourado tudo isso a gente tem que controlar a cor né pra ficar interessante ó ó aqui grama ó aqui ó então tem vários materiais aqui que a gente pode escolher né pro nosso texto ou pro objeto que você estiver trabalhando né tem aqui ó alguns elementos ó bem legal ó bem diferente eu vou pegar vamos ver esse aqui de madeira mesmo né então peguei o material usei esse aqui que é wood balsa que é madeira né se você deixar em cima aqui o cursor vai aparecer a wood balsa esse nome agora a gente vai vir aqui ó em current view visualização e agora a gente vai usar aquele filtro de vanishing point lembrando que vanishing é desaparecimento por isso que aquele aquele tira manchas né chama vanish então aqui ó pontos de desaparecimento e aqui que a gente vai fazer a perspectiva então a gente vai fazer um clique ó mais ou menos como seria né aqui ó dá pra seguir até a madeirinha aqui pra gente ver como que seria mais ou menos ó a perspectiva dessa sala fez aqui ó deu os cliques agora a gente vai crescer pra cá ó lá cresce até aqui e cresce aqui pra baixo também a gente já fez isso esse trabalho de vanishing point pra junto com after em dois vídeos eu vou deixar eles aqui na descrição então beleza dou um ok o vanishing ele foi aplicado agora aqui ó em propriedades em vez de default camera vou colocar vanishing point grid e agora eu tenho que fazer o que clicar e rotacionar aqui meu texto ó pra tentar ajustar ele aqui nesse chão ó colocar ele mais ou menos aqui em cima pra ficar realístico o efeito então faço um ajuste ó aqui eu controlo pra ele vir pra frente pra trás então eu consigo selecionar ali as funções né deixar ele assim mesmo ó beleza deixei ele aqui agora isso aqui pode dar um pouquinho de de trabalho né pra você fazer isso mas a gente pode vir aqui ó em coordinates aqui ó e aqui ó cliquei aqui nesse botão de coordinates e aqui eu posso clicar no texto ó e agora clicando no texto ó eu posso crescer ele e eu posso vir aqui ó por exemplo ó cada cada parte aqui é uma coisa essa aqui faz uma curva é pra girar que já é essa parte aqui do giro da órbita esse daqui ele dole o texto vai pra frente pra trás então aqui no meio ó ele cresce aqui na ponta da seta eu movo ó então eu posso ajustar ele posso clicar aqui ó move to ground que é a coordinate é que agora ele tá no chão por isso que eu fiz com o vanishing point aquilo pra prender ele no chão posso até arrastar ele um pouquinho pra cá ó sempre clique aqui ó move to ground ó pra ter certeza que por exemplo se ele tiver muito deixa eu fazer um ctrl z ó você viu que aqui eu rotaciono o texto ó porque forma esse arco ctrl z rotaciono em todas as direções ó se eu subir ele e aí eu posso vir aqui ó na visualização coordenada clico no texto move to ground ó ele vai sempre ajustar então é bem interessante esse tipo de ajustes né que a gente faz pra conseguir controlar ele depois se você apertar ctrl 8 aqui você tira esse grid aqui você pode tirar a visualização desse grid eu vou deixar por enquanto agora a gente vem aqui ó nas propriedades aqui de mesh e é aqui que você controla a extrusão ó se o texto ele vai ser mais fino ou mais grosso ó os pontos de extrusão é aqui que você consegue controlar ó então se for negativo ó o texto ele tá entrando dentro dele mesmo né deixa sempre positivo ó então ele vai ser mais grosso ou mais fino depois que você fez isso ajustou tudo certinho aqui né ó lá tirou o grid e tudo mais você vem aqui ó 3D e clica em render eu não vou clicar agora porque isso vai levar meia hora pra renderizar dependendo da sua placa gráfica o meu eu tô num notebook então obviamente demora mais né então beleza você fez esse 3D render depois você volta aqui para layers e em camada você vai fazer o seguinte clicar com o da direita e vai mandar rasterizar 3D esse é mais rápido agora ele rasterizou ó ficou aqui bonitinho rasterizado assumiu a grid agora uma coisa legal é que você pode vir aqui ó não vai ficar tão perfeito porque eu tinha que renderizar antes eu não fiz o render então ele vai ficar meia boca mas vocês entenderam o processo o legal do 3D é que eu posso agora adicionar uma camada de ajuste aqui de nível por exemplo e se eu segurar a tecla alt veja que ela vai fazer um símbolo ó um triângulo um quadrado com uma seta o quadrado com a seta é porque ele vai linkar esse efeito nessa aqui então na realidade se você fizer isso com alt você pode linkar a camada de ajuste em qualquer camada específica porque eu falei que se você clicar e vir por aqui ó imagem, ajuste, nível você afeta os ajustes da camada se você clica aqui e tem aqui uma opção de camada de ajuste ela vai afetar a hierarquia de tudo que tem embaixo mas se eu quiser aplicar só em uma camada específica é só segurar o alto ó vai fazer o quadrado com a seta aí você clica e beleza ela linkou nessa camada então aqui você tem agora o histograma do texto e não da composição inteira e o que você fizer aqui de ajuste ó vai afetar apenas a camada a qual o efeito está linkado olha só que interessante olha só que legal que é aqui ó você pode fazer vários ajustes né e aí vira como uma imagem mesmo você pode vir aqui com a lupinha ó da zoom é que aqui minha imagem está embaixo já está 300% aqui né eu peguei uma imagem no google que não era tão grande ó então enfim mas a resolução fica muito boa e assim você consegue aplicar usando as ferramentas 3D um texto na imagem ó você pode até arrastar a camada é que como eu renderizei né rasterizei ó a sombra ele estava aqui então a sombra já fez um corte então não é legal eu mexer depois né o legal é fazer todos esses ajustes antes né lá na aba de 3D então é isso aí turma espero que vocês tenham gostado do efeito que esse vídeo tenha sido útil e interessante para vocês e não se esqueça de se inscrever aqui stackead.com.br a oportunidade única aqui do nosso workshop efeitos e fotografia nossos EAD ou cursos presenciais e dê um upgrade no seu portfólio no seu currículo para conquistar seu espaço no mercado profissional todos os cursos e workshops são certificados vale a pena lembrar então é isso aí muito obrigado a todos por tudo qualquer dúvida e sugestão deixe nos comentários que sempre responderemos a todos eu posso até pegar depois a borracha aqui ó pegar uma borracha aí e ó fazer um apagar a sombra ó apagar várias vezes controlar a opacidade da borracha e fazer vários ajustes então aqui na minha composição então é isso aí qualquer dúvida sugestão deixe nos comentários muito obrigado a todos por tudo até a próxima que eu me despeço e eu fui tchau tchau e pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal se inscrevendo curtindo o vídeo e deixando seu like procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara canal destec o canal mais diversificado da internet e se inscreva no canal e se inscreva no canal